E espaguete com abobrinha E se você gosta de receitinhas assim, já deixe seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito por aqui. Espaguete com abobrinha é um prato delicioso e perfeito para quem busca opções para uma refeição mais leve e sem carne para o almoço ou o jantar. Ingredientes para o preparo do espaguete com abobrinha 120 ml de azeite 400 gramas de abobrinha cortada em rodelas médias 1 pimenta de cheiro cortada em rodelas 1 pimenta dedo de moça sem sementes cortada em fatias e 2 dentes de alho cortados em fatias bem finas meia xícara de chá de folhas de manjericão sal a gosto e 300 gramas de espaguete água do cozimento do espaguete 70 gramas de provolone ralado em ralo fino misturado com 30 gramas de parmesão ralado em ralo fino Como preparar? Numa frigideira, aqueça o azeite, a abobrinha cortada em rodelas médias e deixe dourar por mais ou menos uns 10 minutos depois adicione uma pimenta dedo de moça a pimenta de cheiro, o alho cortados em fatias finas meia xícara de chá de folhas de manjericão misture rapidamente e apague o fogo transfira as abobrinhas douradas para um liquidificador tempere com sal a gosto e bata até obter uma pasta por mais ou menos um minuto cozinhe o espaguete em água salgada e reserve 2 xícaras de água desse cozimento na mesma frigideira onde você fritou as abobrinhas coloque 1 colher de sopa de azeite 200 gramas de abobrinha cortada em rodelas finas e leve ao fogo para dourar abaixe o fogo, junte o espaguete cozido a pasta de abobrinha, um pouco de água do cozimento e vai misturando bem acrescente as 70 gramas de provolone ralado em ralo fino misturado com as 30 gramas de parmesão aos poucos e mexendo sempre e sirva em seguida muito famoso na Itália onde é conhecido como um espaguete ala nerano o prato é preparado com abobrinha de duas formas em pasta feita no liquidificador e em rodelas grelhadas o toque final fica com o queijo provolone ralado e misturado com parmesão além de ser ingrediente em pratos deliciosos como espaguete ala nerano a abobrinha tem inúmeros benefícios para a saúde ela é rica em carotenoides, vitamina E, A, C e minerais como selênio 5, cobre manganês ela ajuda na digestão, no fortalecimento dos ossos e na prevenção de doenças cardíacas e aí você gostou da receita? espero que você faça aí na sua casa para experimentar se fizer depois volte aqui e me conte abaixo nos comentários como que ficou não se esqueça também de deixar o seu like aqui nesse vídeo um abração e até mais!